Capo Verde vai acolher dois seminários de alto nível da sensibilização aos deputados eleitos locais e dirigentes da administração pública sobre a economia social e solidária e as políticas públicas, visando proporcionar aos decisores políticos do Estado contactos com as experiências e as boas práticas de políticas públicas de economia social e solidária implementadas na Europa e em Capo Verde. Trata-se de uma ação de sensibilização e o enquadramento primeiro tem a ver com o que está definido a nível macro como uma das grandes prioridades do governo da nona legislatura, como seja a promoção de redes municipais de economia social, enquanto forma de organização econômica para a expansão de emprego e desenvolvimento local e regional, mas também a prioridade que é conferida nas diretivas de orçamento do Estado de 2019 quanto a promoção de organização de produtores no meio rural. Apesar dos avanços do país sobre um conjunto de aspectos que têm a ver com a economia social e solidária, como o quadro legal, é preciso avançar com outras ações mais articuladas a nível central, maior visibilidade institucional da orgânica do governo e uma forte descentralização pelo que com a realização dos seminários vão contribuir para a concretização dos trabalhos da fim do presidente da plataforma. Os seminários têm uma importância muito grande porque neste momento todos os 22 municípios de Cabo Verde vão elaborar os planos municipais sustentáveis de desenvolvimento e é momento para os municípios passarem a olhar as iniciativas locais de economia social solidária como um dos fatores do desenvolvimento local e incorporando-as nas políticas municipais do desenvolvimento. As formações terão lugar na Praia Mindelo de 7 a 13 de março.